Eu queria então agradecer mais uma vez o Mago, dois, três, Loud Pub, Daniel César, galera da casa aí, produzindo hoje essa domingueira, agradecer a presença de todos vocês, na verdade a festa continua, daqui a pouquinho vem o Didi, vamos fazer as considerações e saideiras finais, falou, Lucas Ortiz, Marcelo Salgueiro, tudo de bom, até a próxima, tudo de bom. Uma de cada, um daqui, uma de lá, um homem. E aí Eu acho que a proposta dessa mesa é é diversão, é organização é sair da zona de conforto, sair da rotina I'm just dancing, I can't do that Just a photo in my bed And I'm gonna film on my home I'm just dancing, I can't do that I'm going to film on my house Eu não sei porquê Eu não sei porquê Que o azul Está se transformando E o que era tão burro Pergunto até quando vai levar o bem Choque E vai arrepender o carro sem ouvir o som do tim Que nós vai lá sonhar pra mim Amorinho do abaixo Amorinho do abaixo Amor Amorinho do abaixo Amorinho do abaixo Amor Amorinho do abaixo 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 Você é minha menina, vem Meantar a capoeira, a noite repetir a menina Era uma beira, uma lenda brasileira Você é verdadeira, tá vindo camisa Sabaram-se era a primeira, o marido de bebida Não tem o que me derra, porque também não fazia Pra ciência, não tem mulher Me dá uma passada, sai, esqueci a gente de casa Tá pra mim, você cantar, a gente passa, passa Sim, eu tinha do fim, eu vou pegar A gente tem um jovem paniquim, se para mim Eu não sei porquê Eu não sei porquê E o assunto Dessa seta nos comandos que era pouco Pergunto até quando vai lembrar o fim Chota, me vai representar o sim Eu tenho o som do chão E é louco,าง graças, eu também Eu também pusei do abraço Eu também, eu também, eu também, é meu amor Eu também, eu também, eu também Deus Eu também, eu também Amém. 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 E você tem o outro prazer Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Só crioulo Só crioulo Só crioulo Já crioulo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL